Olá! Seja bem-vindo ao canal Retalho Criativo. Eu sou a Cláudia Martins e hoje eu vou te ensinar esse porta absorvente com acabamento em viés, ou se você preferir, uma bolsinha pra carregar o que você quiser. É uma peça bem fácil, bem rápida de fazer, e você pode aproveitar retalhos que você tem, do material que você costuma usar, e fazer essa peça. Eu espero que você goste dessa aula. Se gostar, já vai deixando um joinha pra mim. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Não esqueça de ativar o sininho pra poder receber notificações de outros vídeos. Compartilhe com as amigas e me siga nas outras redes sociais, Facebook e Instagram. Então, vamos lá, vamos pra nossa aula. Pra fazer esse porta absorvente, eu vou usar aqui o PVC. Mas, se você quiser fazer com tricoline 100% algodão, a única coisa que você vai precisar também é a manta R1 ou R2 pra estruturar o tecido, tá? O PVC não precisa de estrutura, então eu vou usar só o PVC, nylon dublado para a parte de dentro, e vamos precisar também de plástico vinil translúcido. Mas, se você não tiver esse vinil translúcido, você pode usar também o plástico cristal. Vamos precisar de um botãozinho do tipo tic-tac, de pressão, pro fechamento. O meu é tamanho 10. E vamos precisar também pro acabamento viés largo. Para o corpo, eu cortei uma vez no PVC, uma vez no dublado. A medida é 14 por 25. E aí, nas extremidades, eu dei uma leve arredondada. Aqui, para os bolsinhos de dentro, eu cortei duas vezes no plástico vinil translúcido. As medidas, 14 por 11. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer, é pegar a parte aqui do corpo, e juntar avesso com avesso. Dessa forma aqui, e vamos passar uma costura aqui, ó, na volta toda, pra juntar um no outro. Feito isso, nós vamos reservar essa parte, e vamos pegar os bolsinhos de dentro, e o viés, e vamos preparar eles. Então, eu vou pegar aqui o meu viés, ó, vou dobrar assim ao meio, ó. E vou encaixar aqui, ó, na extensão dos 14. E aí, vou passar a costura aqui pra prender, uma costura de desponto bem caprichada. Vou fazer isso nos dois. Feito isso, eu vou pegar a parte do corpo, aqui do lado do forro, e vou posicionar esses bolsinhos aqui. Se você estiver usando plástico translúcido, assim como eu, o plástico translúcido tem uma parte mais lisa e mais brilhante, e uma parte mais áspera, e mais fosca. Essa parte mais fosca é o lado direito do plástico. Então, você tem que prestar atenção pra colocar essa parte fosca pra cima. Aí, vamos posicionar aqui, ó, e o outro bolsinho aqui. E vou segurar aqui pra passar uma costura. Se você quiser, você pode também cortar... Esses plásticos, um pouquinho maior, pra ficar uma margem aqui e ser mais fácil na hora de costurar. Aí, depois, você tira o excesso. Bolsinhos pregados, olha só. Agora, eu vou tirar esses excessos aqui, ó, vou arredondar aqui o plástico. E, se tiver algum outro excessinho, a gente tira. Agora, a gente vem com o viés pra dar o acabamento. Então... A gente pega o viés aqui, ó, dá uma dobradinha aqui no início. Assim. E aí, vamos acertar ele aqui, ó. E aí, a gente vai... Passar uma costura, vai pregando o viés aqui na volta toda, e vamos passar a costura aqui com ele dobrado. E o pé de máquina já vai ser a medida certinha. Mas, você pode se basear também por essa dobra aqui dele. Tá? Aí, vamos passar na volta toda e depois rebater. Passei o viés em toda a volta, vai ficar assim. Aí, só mostrando pra você, aqui, ó, no final, eu deixei ele passar um pouquinho por cima do viés de baixo. E aí, finalizei aqui com o retrocesso. Aí, agora, a gente vai só rebater. Então, é só virar todo o viés aqui, ó, pro lado direito da peça. E aqui, ó, onde tem a emenda, a gente ajeita essa pontinha do de baixo pra dentro. Pode até colocar um alfinetinho aqui pra segurar. E aí, a gente ajeita bonitinho assim, ó, e rebate. Prontinho, olha só como é que ficou. Agora, nós vamos só colocar um botãozinho de pressão aqui pra fechar e o nosso porta absorvente ou bolsinha já vai tá pronto. Aqui, pra você colocar o botão, você vai marcar o meio aqui, ó, vai dobrar o meio pra marcar o meio. E aí, você vai fazer um furo bem aqui no meio pra colocar o botão. Então, é só colocar um pouquinho abaixo aqui da... do viés. Aí, já faz um furinho aqui pra marcar o meio. E aí, quando você marcar o meio aqui, aí fecha. Pode fechar até ela do avesso, ó, pra você enxergar bem o furinho, a marquinha que você fez. Aí, põe bem certinho assim, olha. E já fura os dois juntos. Aí, aqui, eu já tenho o furinho pra colocar o meu botão. Eu vou colocar o botão e mostro pra vocês como que ficou. Quem não souber colocar o botão, eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina como colocar o botão de pressão. Vou deixar a indicação do vídeo aqui nos cards, tá bom? Colocado o botão, olha só como é que ficou. Tá pronto o nosso porta-absorvente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixe o seu joinha pra mim. Compartilhe. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. E não esqueça de ativar o sininho pra receber notificações de novos vídeos. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima aula, num próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.